Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui pra vocês uma forma de como você pode estar atualizando o aplicativo da Play Store no celular de vocês, pessoal. Eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando aqui o passo a passo de como você pode estar aí fazendo essa atualização no aplicativo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, para você estar atualizando o aplicativo da Play Store é bem simples. Primeiramente, você vai estar precisando entrar aqui no aplicativo da Play Store. Vai estar clicando aqui e entrando no aplicativo, pessoal, você vai ver aqui nesse ícone da sua conta Google. Vai estar clicando aqui. Aí, abrindo esse menu de configurações, nós vamos estar vendo na opção em si de configurações. Vamos estar clicando aqui. Aí aqui, pessoal, vai estar aparecendo algumas opções que você pode estar vendo aí. Mas no caso, para estar atualizando a versão da Play Store, vamos estar clicando em sobre. Aí aqui, pessoal, como vocês podem ver, já vai estar aparecendo aqui a opção de atualizar a versão. Então, se eu clicar aqui, ele vai estar pesquisando por atualização. Mas como no caso, a minha Play Store já está na versão mais recente e já está atualizada, ela não vai estar pedindo. Caso do celular de vocês esteja aí com a versão antiga, ele vai estar aparecendo a opção de atualizar. Você pode estar confirmando e ele vai estar baixando a nova atualização, certo? É bem simples de você estar fazendo isso aí. Então, o vídeo é basicamente esse. É mais ou menos para estar mostrando como você pode estar atualizando a sua Play Store. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!